Acho que já ouviu bastante, senhorita Grasso. Baseado em seus depoimentos perante esta corte, declaro acusado Clifford Allen Banks, absolutamente apto a ser julgado. Toda a cidade precisa... Timip, foi desapontado por declararem que seu cliente não é louco? Não estávamos julgando sua sanidade mental. Estávamos avaliando sua habilidade de participar na própria defesa. Como reagiu a acusação de Miriam Grasso de que esta audiência era uma manobra para que Clifford Banks fosse ouvido sem falar dos crimes? Eu lembraria, senhorita Grasso, que Clifford Banks foi somente acusado desses crimes. Ele ainda não foi condenado. Siga, Clifford, que nós vamos... Esse maldito vai queimar no inferno! Numa distribuição Fox Film do Brasil... Numa distribuição Fox Film do Brasil... Numa distribuição Fox Film do Brasil... Crime em primeiro grau, versão Marshmallow, São Paulo.